Um tribunal de justiça de Paris arquivou o processo contra os jogadores franceses Karim Benzema e Frank Ribéry. Há pelo menos cinco anos, eles respondiam o processo por terem se relacionado com uma garota menor de idade. O advogado de Ribéry chegou a chorar ao dar a notícia ao jogador pelo telefone. Eu estou extremamente comovido. Eu sei que esses têm sido anos difíceis para o meu cliente e para a família dele. E é verdade que eu estou muito feliz que as acusações foram retiradas. Lutamos por essa absolvição. É muito prejudicial ser acusado por algo que não fez. É emocionalmente desgastante, mas isso não destruiu a carreira de Karim, porque ele é forte e suportou esse teste enquanto cumpria com as obrigações profissionais. Ribéry foi acusado de ter relações sexuais com a modelo Zahri Adaha em 2009 em um hotel em Munique. O jogador negou ter pagado pelo programa. Benzema era suspeito de ter se envolvido com a mesma garota em um hotel de Paris em 2008, mas o jogador negou o caso. Na época, Dahar tinha 16 anos de idade. Mas, está tudo pronto. V życie aqui. Então, os nossos falavam...